E será que é mais barato comer em casa ou na rua? Bom, a gente sabe que a correria faz muita gente se alimentar fora de casa, às vezes, às vezes até a semana toda, né? Mas é preciso colocar tudo na ponta do lápis pra saber o que compensa mais pra aliviar o orçamento. Não tem jeito, a gente sempre precisa parar tudo pra se alimentar, principalmente na hora do almoço, né? Afinal, ninguém é de ferro. E comer fora de casa é uma opção pra quem não quer perder tempo. É que a gente chega aqui no restaurante e tudo é muito prático. A gente se depara com várias opções e é só se servir e ficar à vontade. Mas e aí, você faz isso em casa ou na rua? Bom, tem gente que prefere comer em restaurante mesmo, que é muito mais fácil, né, Francesco? Fala pra mim, todo dia assim você sempre come na rua? É mais prático, né? Até em casa, pra voltar pro trabalho, então você acaba comendo no restaurante. Por que que é mais atrativo comer na rua? No meu caso, que sou sozinha, é mais prático porque eu não tenho tempo. Eu tenho uma hora de almoço. Então, pra fazer comida só pra mim, é mais rápido comer fora. Pois é, mas essa comodidade de comer fora de casa todos os dias tem seu preço e custa caro, viu? A gente vai fazer as contas pra te mostrar. Nesse restaurante, o quilo da comida custa R$ 51,90. Eu fiz o meu prato aqui. Aqui tem arroz, feijão, uma carne, salada. E aqui tem mais ou menos 500 gramas de comida. Esse prato aqui custou R$ 24,70. Por semana, eu vou gastar R$ 172,90 se eu comer mais ou menos nessa quantidade. Agora, se eu comer isso aqui todo dia, no mês, eu vou gastar R$ 741. Acho que dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro, viu? Uma delas é fazer compras pra não ter mais que gastar comendo fora de casa. Eu tô aqui no supermercado e vamos ver o que dá pra comprar com pouco mais de R$ 700,00, que seria o que eu gastaria se eu comesse todos os dias no restaurante. Vamos lá, eu vou começar pelo arroz, né? Aqui é a base. Feijão. Eu coloquei no carrinho o suficiente pra até três pessoas comerem durante uma semana. Aqui tem arroz, tem feijão, tem tempero, óleo, legumes, tem opção de salada, tem ovos, tem carne pra semana toda. Eu peguei carne vermelha e também carne de frango. E essa compra aqui deu R$ 107,00. Se a gente multiplicar por quatro, que é a média aí de semanas no mês, dá R$ 428,00. Uma economia e tanto comparando com os R$ 741,00 que eu gastaria comendo todos os dias no restaurante. Ou seja, ainda sobra dinheiro. O restaurante, você tem mão de obra, você tem tributos, você tem uma série de custos que acabam encarecendo muito essa comida quando se compra no restaurante, em comparação àquela do supermercado. Quanto mais ou menos é indicado gastar com comida? Tem uma estimativa? Bem, a dica é que fica em torno de 25% a 30%. Então a pessoa tem que fazer essa conta todo mês, verificando quanto que ele está gastando e o que que ele consegue economizar. Se economizar é possível, o Leandro encontrou esse caminho. É que antes a família dele só comia fora de casa. Era almoço, todo dia na rua. E agora a rotina é essa, ó. Tá preparando a salada, comida fresca. Mais saudável. Mais saudável. Mudou bastante coisa, tá? Então, na verdade, assim, hoje eu consigo uma alimentação bem melhor, eu consigo uma economia no meu bolso também bem melhor, e eu consigo até ganhar um pouquinho mais de tempo com a minha família, tá? Então hoje eu preparo toda a minha comida na minha residência, consigo almoçar com eles e o que eu ganho em relação a custo mesmo é muito gratificante. E quanto que você conseguiu economizar? Eu economizo aí cerca de 300 reais por mês, tá? Então antigamente eu gastava cerca de 900 reais com marmita e hoje eu gasto aí uma média de 600 reais com comida na minha casa e comendo bem, comendo bem melhor. Viu? Dá pra mudar, né? Muito. Dá pra mudar bastante. Basta querer, né? Foi bom pro bolso e pra saúde. Com certeza, pro bolso e pra saúde.